Tudo bom, meus amigos? Tudo na paz com vocês? Esse assunto sobre cultura pop, cultura popular, a influência disso sobre nós, é um assunto muito polêmico, porque geralmente nós vemos sempre pessoas muito apaixonadas defendendo visões opostas. Alguns têm a tendência de demonizar toda a manifestação da cultura nossa moderna, achando que toda ela é prejudicial, é negativa, e outros têm a tendência de achar que tudo é neutro, nada tem o poder de nos influenciar ou nos moldar. Você pode dialogar de maneira inocente com tudo aquilo que está à sua volta. Qual que é o caminho melhor para a gente poder entender, para a gente poder conviver, dialogar com a cultura à nossa volta e mesmo assim ainda manter um direcionamento saudável, manter uma posição segura em relação a essas influências, esses níveis, às vezes até mesmo subrepetícios de influências que a gente recebe continuamente. Eu sempre penso biblicamente quando eu vou falar para vocês aqui no programa, e existe um texto na Bíblia que ajuda a gente a entender como que a gente pode usar certas coisas da cultura de maneira positiva. Atos, capítulo 17, conta a história de Paulo falando em Atenas, para os sábios de Atenas. Paulo não fala do Evangelho para eles usando as Escrituras, eles não tinham as Escrituras, eles não viam a Escritura como nenhuma norma autoritativa para eles. Paulo cita a cultura deles. E aqui em Atos 17, o verso que a gente sempre repete, muita gente fala, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, ele cita Epimênides de Creta e cita Aratus, que era um poeta grego muito conhecido. Em outra carta, Paulo falando aqui para Tito, em Tito, capítulo 1, verso 12, ele cita um versinho aqui, meio que até um bullying para os cretenses. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ele conhecia a cultura da época, ele dialogava com a cultura da época, ele até se utilizava com a cultura da época, de alguma forma, para poder tornar a mensagem dele mais contextualizada. E eu já falei disso aqui muitas vezes para vocês. O grande risco que eu disse é nós acharmos que a cultura também é neutra. Existe o folclore, que é uma manifestação natural de um povo, mas existe também muito de material que é produzido, que é criado, que é veiculado de maneira muito massiva para fazer com que certas influências ideais sejam plantadas na nossa mente, para fazer com que o nosso pensamento também seja direcionado. Então a gente tem que ter muito cuidado e sempre usar a escritura como um filtro para poder saber o que é próprio e o que não é próprio para mim. O que é bom, o que é saudável, o que de algum louvor existe, como diz a escritura, seja isso que devo ocupar o nosso pensamento. Fica a dica para vocês lerem Filipenses, capítulo 4, é o texto que eu acabei de mencionar aqui agora. Nele vocês vão encontrar uma orientação, Filipenses 4, verso 8, tá bom? Sempre use a Bíblia como filtro de toda a cultura à nossa volta e assim você vai conseguir aproveitar e mesmo assim ter saúde espiritual. Um grande abraço!